Por fim, a presidenta falou sobre as mudanças na concessão de benefícios trabalhistas necessárias ao equilíbrio fiscal no Brasil. Todas as medidas que nós tomamos, elas têm um objetivo. Eu não estou falando aqui das fiscais, estou falando daquelas que dizem respeito a seguro-desemprego, a bônus doença, a bônus salarial, a pensão por morte, eu estou falando, nós estamos aperfeiçoando a legislação, porque a legislação tem de ser aperfeiçoada da mesma forma como nós fizemos com o Bolsa Família.